Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, é o seguinte, na tarde de ontem eu estava trabalhando, mas eu comecei a receber inúmeras perguntas para me comentar sobre a Tornado 300, que está deixando alguma galera com a pulga atrás da orelha e o porquê que a Honda estaria trabalhando numa moto mais acessível, né? Uma movimentação que não vimos aqui no Brasil da Honda Brasil, né? Diferente, o que será que está acontecendo, né, meus amigos? Então, poderemos estar presenciando um contraponto da Honda Brasil, uma estratégia ali de uma certa carta na manga com a Tornado 300, mas por que será que isso está acontecendo, meus amigos? É verdade, né? É uma coisa que levanta um pouco o questionamento, né? Afinal de contas, estamos falando de Honda Brasil no Brasil, meus amigos, como assim? Honda Brasil no Brasil? Estou de brincadeira, né? Honda Brasil, meu amigo, o que vai ser? Honda Brasil no México? Não, exatamente, estamos falando da Honda Brasil, porque nunca vimos um posicionamento desse jeito. Isso nos mostra que a Honda Brasil está vendo os números da Saara que não está atendendo muito bem as expectativas. E quando a gente traz vídeo falando a respeito disso, dando uma luz sobre o mercado, algumas pessoas falam que não estão falando demais, que não tem nada a ver. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora, meus amigos, é reflete muito bem o que já vimos falando há muito tempo. Então, se você gosta de vídeos com esse diálogo, com essa didática, eu já peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixa seu like e comenta o que você acha da Honda Brasil aqui no mercado brasileiro, tá? Se você precisar de um seguro, corre teu Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá para dar uma fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Bora, então. Bom, para começar o nosso vídeo, nós temos que partir do princípio, não é verdade? E o princípio é justamente esse aqui, tá? O registro, um documento do Detran que revela essa moto, a Honda Tornado 300. Esse documento veio primeiramente pelo canal do Bill Motoka, um grande abraço, um beijo, Bill, tamo junto. E ele trouxe em primeira mão e de forma exclusiva esse documento no qual ele mostra essa imagem aqui, ó. Olha só, Honda XR300L Tornado. Para quem não sabe, a XR ainda é vendida para a Argentina e lá, pelo que tudo indica, vai ser autorizada 250 para 300, mas a 300 pode respingar aqui no Brasil. Segundo o Bill Motoka, poderá vir em duas versões. Essas duas versões nada mais é do que uma versão abaixo da precificação da Lander e uma acima. Eu não sei se faz tanto sentido assim se vir uma acima da Lander, né? Acima da Lander já tem essa área, pô. Mas enfim, como eu disse para você, vai vir uma moto nova aí para brigar diretamente com a Lander, tá? E a gente pode ver que o Rafael Mato deu aos créditos e ao Bill Motoka, porque o Bill foi o primeiro que trouxe. E aqui está um pouco mais sobre a imagem. A gente pode ver que tem a Dominar 160, 200, Esmada X11. Tem umas motos aqui que eu nunca vi na minha vida, sem brincadeira. Tem a X11 350X, que já está nacionalizada. E agora a Tornado 300. É, meus amigos, Tornado 300. Não é mais um mito e sim já consta nos registros. Basta agora ver como que será essa moto. E já que estamos falando de números, vamos falar agora da Fena Brava e para vocês verem como que foram os emplacamentos da Lander no mês de abril. A gente pode ver que em março a Lander aqui, que está em terceira posição, ela ficou bem atrás da Saara. Mas eu vou lhe salientar que a Saara, ela é uma moto que tem um amparo de mais de 1.200 concessionários. E a Yamaha tem um pouco mais de 500. Então, esses números aqui, está feio para a Honda. Se a gente colocar uma proporção de lojas de uma para a outra, é, meu amigo, o caldo está grosso para o lado da Saara. E a gente pode ver que em abril, 4.600 para 4.352 unidades. Ou seja, menos de 300 unidades de diferença, meus amigos. Então, é uma diferença bem considerável. E a gente tem que entender também que a Lander está bem defasada em comparação à Saara. Mas se a galera está comprando o quê? Hã? Hã? Fala para mim. E agora, pegando a tabela das mais vendidas até dia 10 de maio, a gente consegue ver que a Lander já está engolindo a Saara. E a coisa está ficando feia para o lado da Saara. Olha isso daqui. 1.366 unidades da Saara contra 1.435. É, meus amigos, a Lander está engolindo a Saara. Eu disse no começo do mês que esse mês tinha tudo para a Saara engolir a... Perdão, tinha tudo para a Lander engolir a Saara, meu Deus do céu. E nós já estamos começando a ver algo desse nível, né? Isso mostra para a gente que a Lander está engolindo a Saara nos emplacamentos. Já começou tudo isso. A gente pode ver que em menos de cinco meses, né? Em menos de cinco meses de lançamento da Saara aqui no mercado brasileiro, nós já estamos vendo os números revetendo. Aí não tem essa desculpa mais de locomotiva, não tem mais essa de produção, porque a Saara está sendo produzida a todo vapor. Isso também nos mostra que o consumidor não está comprando a Saara e não está comprando muito aquele Honda, Honda, né, pai, né? Por mais que já teve mais de 17 mil unidades emplacadas da Saara, esse número aqui no futuro tende a reveter até o final do ano, tá? Eu acho ainda que tem uma possibilidade, por mais que seja uma possibilidade mínima, da Lander fechar na frente da Saara até o final do ano no acumulado, tá? Nas mensais, pelo que tudo indica aqui, meus amigos, já vai fechar, porque a Honda não está dando conta de vender o que eles esperavam que iriam vender, da mesma forma que está vendendo CB300. Mas ainda assim, é um número considerável de Saara. E o que eu disse para vocês alguns meses atrás, lembra? Quem acompanha o canal já tem um tempinho sabe que eu cheguei a comentar com vocês que esse boom de emplacamentos, e por causa do preço lá em cima, no decorrer do ano, ele tende a perder tração. Estamos vendo justamente isso, tá? Estamos vendo algo desse nível acontecendo com a Saara. E não é porque é uma moto ruim, não, longe disso. É uma moto boa, tem sua proposta, tem a sua perspectiva de modelo, né, que a galera que compra quer uma moto ali na pegada mais estranho, mas também temos que ponderar aqui que o preço está um pouco exacerbado. Um pouco não, né? Vamos ser humildes, o que está exacerbado pra caraca? E a galera não está comprando mais esse negócio de Honda, Honda Nepay. E os números refletem isso. Contra fatos não há argumentos, contra números não há argumentos. Então a gente está vendo que a XL300 pode ser uma estratégia da Honda se isso se concretizar, porque até agora temos informações de bastidores, mas nada confirmado pela Honda Brasil. A gente sabe também que a Saara foi mais ou menos desse jeito, né? Ficaram até os 49 do segundo tempo, depois confirmaram, mas foi daquele jeitão, né? Vocês sabem como é que funciona a Honda Brasil, né? Mas a gente pode ver que tem uma estratégia por trás disso. XL300 poderá ser lançada a qualquer momento, tá? Então vamos ver o que nos aguarda dessa moto. Estão falando, né, que vai ter um paralama mais alto, uma dinâmica mais voltada pra baixo custo. Então assim, né, vai ser difícil, vai ser difícil, né? Vamos ver como é que a Honda vai ser, vai fazer, né, com essa nova versão da XL Tornado, que vai acabar tirando ainda mais vendas da Saara, na minha opinião. Então eu não sei se de tudo, assim, vai ser um acerto pra Honda Brasil, porque eles trouxeram uma moto bem mais equipada, com PPS lá em cima, e aconteceu que a precificação também está alta, e agora eles vão trazer uma moto mais barata, com as mesmas características, mas com uma proposta diferente, mais barata, aí ficou um pouco complicado, né? O que vocês acham que isso significa da Honda Brasil trazendo esse modelo em questão, meus amigos? Eu acho que a água tá batendo no fufu. Falei pra vocês, tem gente que me criticou lá atrás, eu falei, ó, tem números que nós não temos acesso, a Honda Brasil já tá vendo no futuro. Falei pra vocês, então bora, né? Essa XL Tornado não era pra ser lançada no Brasil, vocês podem ter certeza. Era pra ser lançada na Argentina e em outros mercados, que a Saara ainda não foi lançada. A Saara era pra ser lançada no Brasil, por preço lá em cima, com a produção lá embaixo, pra ter ganho de dinheiro. Mas eles estão vendo que os números não estão refletindo no que eles esperavam. Mas quem falou isso lá atrás, comenta aí. Beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês na parte da noite. Ui, é nóis!